Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma role muito importante que possivelmente ela vai estar presente no restante desse curso em diversos outros componentes que a gente for subir, que é o do Let's Encrypt. Para você fazer push para um registro ele tem que ter uma certificação confiável, tem que estar com o HTTPS certinho para a gente não precisar fazer uma gambiarra muito grande, uma larga escala de colocar de um registro zoado sem HTTPS em um monte de lugar, em um monte de host e vai criar uma engenharia muito gigante. Então a gente vai fazer isso certinho, aproveitar, trazer esse conhecimento para o curso, que a gente vai colocar HTTPS em nossos hosts, por isso que eu criei o CNM ali de antemão para o nosso registro. E antes da gente subir o hardware então, a gente vai codar uma outra role que é a do Let's Encrypt. Eu tive essa ideia depois que eu já fiz o vídeo do Commons, se eu tivesse pensado nisso antes, essa role possivelmente estaria no módulo anterior, porque a gente vai utilizá-la mais vezes. Mas vamos criá-la aqui então, e bora lá. Então antes de mais nada, vamos criar a nossa estruturinha. Vou criar aqui a estruturinha de pastas. Criar aqui dentro do Maroli chamada Let's Encrypt. E aqui dentro as tasks. Eu vou criá-la dentro dessa pastinha de tasks. O nosso main.yaml. E agora vamos codar a nossa role literalmente. Antes de mais nada, vamos voltar um pouquinho na nossa inventory. Como ela vai ser uma role que vai receber algumas variáveis como argumento, não receber, mas algumas variáveis vão ter que estar presentes na execução dessa role. A gente vai passar ela aqui como variável dentro do inventário. A forma como eu vou fazer vai ser essa, mas existem algumas outras formas de fazer isso. Mas para a gente ganhar tempo, a gente vai colocar isso aqui mesmo, porque eu acho que também fica mais padronizável, caso a gente queira ter mais de um inventário e etc. Para ele funcionar, para o Let's Encrypt funcionar de certinho, ele precisa basicamente ter ali um e-mail do administrador do domínio que ele vai certificar e o domínio propriamente dito. Então, a gente vai passar ele aqui como variável e lá no nosso role, a gente vai reaproveitar essas variáveis e gerar o certificado para todo mundo que chamar ela conseguir gerar um certificado bonitinho. Então, eu vou colocar aqui o search domain name e vou passar aqui o search admin email. Como domínio, eu vou passar o registro.cncf.radio.ninja. Você pode criar aí no seu gestor de DNS aí tranquilamente. E o e-mail eu vou passar aqui um teste.radio.ninja. Esse cara aqui vai ser mocado, não vai ser tão importante de primeira mão. Agora sim, a gente vai entrar, desenvolver nossa role de Let's Encrypt. Para fazer a validação dos nossos certificados que a gente vai gerar, a gente vai estar utilizando o search bot. Ele trabalha em paralelo com o Let's Encrypt. Ele é um projeto muito legal também, que fez um puta barulho na internet. Eu acompanho ele desde o começo. Eu sou bem fã e vai ser muito legal trazer ele aqui, por mais que ele não seja incubado pela CNCF. Ele está trabalhando ali do ladinho e etc. Bastante gente usa, ele é bem maduro. E também de graça, para você fazer seus labs e tudo mais. Agora a gente vai codar nosso Let's Encrypt propriamente dito. A role que vai instalar e fazer a certificação e a missão do certificado do mesmo. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, Eu vou adicionar aqui a PPA do search bot. Ela é um apt-repository. O repo eu vou passar aqui como PPA. Search bot barra search bot. Aqui eu preciso instalar também um pacotinho. Aqui a gente vai instalar o search bot que ele já forma o manipulso certificado ali, para ele já sair já no padrão do Endinex. Tem para Apache também, mas por enquanto a gente vai utilizar só o do Endinex. Eu vou usar aqui o apt. O pacote que eu quero instalar é o Python search bot. Endinex. E o state que eu preciso que ele fique é o present, né? Vamos instalar esse cara para ver se está tudo certo. Aqui eu vou aplicar esse carinha. Que a gente conseguiu instalar. Vamos para as próximas partes. Para a gente não ficar gerando certificados toda hora, eu vou criar algumas checagens, né? Algumas... travinhas ali, para a gente não ficar gerando certificado novo a todo momento. Até porque existe um soft limit ali de quantos certificados a gente pode gerar, etc. Para a gente não zoar também o serviço do Let's Encrypt. Eu vou criar basicamente dois. Um, a gente vai checar se o certificado já existe. E se a porta 80 já está alocada para o serviço. Por que a porta 80? Para a gente conseguir gerar o certificado, o Let's Encrypt lança um desafio na porta 80 do host, que tem que estar respondendo pelo domínio. Por isso que o apontamento tem que estar para o host... tem que estar já funcionando para o host de antemão. Ele lança ali um desafio na porta 80. E se a gente conseguir resolver o desafio, ele pega e valida o certificado para a gente. Então, não pode estar nada rodando na porta 80 no momento que a gente gerar o certificado. E como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, eu vou estar fazendo aqui um check. If certificate exists. O que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui um stat. Passando aqui um path, que eu quero checar se ele existe. Esse aqui é o caminho padrão do Let's Encrypt. Todos, basicamente, saem nesse mesmo diretório, independente de distribuição. Let's Encrypt. Aqui, eu vou colocar aqui o search domain name, que a gente passou aqui no nosso inventário. Esse carinha aqui. Vou passar ele como argumento, porque o Let's Encrypt cria uma pasta com fqdn que ele está gerando ali. Eu vou colocar e checar se existe um arquivo chamado search.pen. Depois disso, eu vou registrar esse cara numa variável de runtime. Search exists. Na verdade, a gente vai checar se o arquivo existe e adicionar o output desse comando para uma variável que a gente vai poder referenciar em runtime com o nome de search exist que a gente criou aqui. A segunda validação vai ser a da porta 80. Check if service is running on port 80. Eu vou fazer um wait for. Eu não sei se existe uma forma melhor de fazer isso no Ansible. Eu vou fazer dessa forma, que é a que eu conheço. Eu quero checar a porta 80. Um timeout. De 10 segundos. O state que eu espero é o stoppage. E eu quero dar uma mensagem aqui só para ficar claro no shelf. Eu quero registrar aqui o output em uma variável chamada service status. Beleza. E eu vou colocar aqui o ignore errors porque eu não quero que isso aqui pare o meu runtime. Eu só quero sentir, tipo, executar esse playbook diversas vezes. Eu não quero que isso aqui seja um impeditivo. É só falar que já tem o certificado gerado, tem o bagulho rodando na porta 80. Tipo, segue a vida. Para ver se está tudo funcionando, eu vou colocar aqui um debug, né? Para essas duas coisas que a gente colocou em runtime aqui. Vou colocar aqui um name, né? Debug. Vou passar aqui uma variável que eu quero debugar. Esse search existe. Vou fazer o mesmo para o service status. Vamos executar esse cara para ver se está tudo bem. Ok, a gente testou nossa falha. Saiu o output que a gente esperava aqui. Aqui eu subi o endnext aqui só para ver se realmente está funcionando a validação. Agora eu vou desinstalar ele. Só para ver se a validação está passando. Vou rodar aqui de novo. Aqui agora está ok. A gente testou as duas formas. Tipo, com o bagulho rodando aqui ele já identificou e sem o bagulho rodando também identificou. Certinho. Vamos prosseguir agora. Agora a gente vai literalmente gerar nosso certificado. Vou criar aqui um nome só para a gente exemplificar enquanto estiver rodando porque a gente precisa executar mais de uma vez esse cara. eu vou colocar aqui para ele cuspir aqui no output para qual certificado que ele está gerando. Aqui o name. Aqui eu vou usar um shell mesmo. Eu quero executar um comando do Linux mesmo em runtime. Eu quero utilizar o CLI do search bot. Vou colocar aqui um search online. stand alone non-interactive agree to aqui eu vou passar também o e-mail do responsável. Caso estiver para a próxima vez esse é a search bot. A let's encrypt manda o e-mail. E para isso acontecer eu vou usar essa variável que a gente colocou em runtime também. Menos d aqui o domínio que a gente quer geral certificado. Só que eu não quero que executar isso toda vez. Então eu vou criar aqui umas condições para esse comando rodar. Então eu vou colocar aqui se o search existe fazer aquela validação. stat exist for igual a false e o service status state for igual stopped aqui só para a gente validar aqui service status ponto state e o valor stopped beleza vamos executar esse cara para ver se está tudo certo essas triponas aqui são meio fáceis de errar bom a gente conseguiu gerar aqui vamos ver aqui no servidor se está tudo certinho vamos ver aqui etc let's encrypt aqui ele possivelmente live ele já criou aqui no com fqdn que a gente quis registrar aqui já tem nossa private key o nosso search e o all-in-one aqui o full chain aqui o o chain né que a e esse aqui que é o full chain que ele tem o certificado junto com a CA interna já gerou tudo bonitinho tá funcionando agora a gente concluiu o nosso módulo de de let's encrypt é o ideal é que a gente reaproveite esse módulo em outras possibilidades a gente chama ele no nosso playbook e e só trocando as variáveis ali ele gerando vários certificados para a gente conforme a gente for tendo necessidade agora vamos subir o hardware para a gente